Olá, queridos! Estamos aqui, mais uma vez, para lhes trazer algumas informações preciosas acerca da 23ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Esse ano vai acontecer de 11 a 16 de fevereiro. Excepcionalmente, esse ano será online, apenas online em face desse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Em toda a programação, nós reservamos momentos especiais para que você possa usufruir com toda a sua família participando desse evento que muito contribui para a edificação do corpo de Cristo. Na programação, nós reservamos um tempo especial para devocionais. Sempre introduzindo as programações, nós temos o momento devocional. Nós estamos vivendo momentos desafiadores. E, como nunca antes, todo cristão deve desenvolver o seu momento devocional. Nós precisamos ter aquele tempo diurno em que nós reservamos para a leitura da palavra, para a oração, para perceber o quanto nós necessitamos de Deus para realizar as nossas atividades e viver. Então, no Encontro da Consciência Cristã, nós também reservamos esse espaço para as devocionais. Nós contamos com os nossos conteudistas, nossos queridos pastores e líderes, que ao longo de todo o ano, vêm nos ajudando com os projetos e realizações da Vinac. Vamos contar, por exemplo, nesse processo de devocionais com os nossos queridos pastores. Pastor Valberto Cruz, esse que vos fala. O pastor Jorge Noda, também vai estar contribuindo com o momento devocional. O pastor Moisés Barros. Nosso querido professor Ricardo Aragão. O pastor Lázaro Laysson. O pastor Valker Neves. O pastor Jamerson Lopes, muito conhecido entre os irmãos. E também o nosso querido pastor Calvino da Rocha, aqui da igreja presteriana local. Serão dias abençoados em que nós estaremos introduzindo a nossa programação com esse momento devocional. Você não pode perder. Faça sua inscrição no site conscienciacristã.org.br E você também pode formar a sua caravana para estar em sua igreja participando desse maravilhoso evento. Consciência Cristã na minha igreja. É a inovação esse ano. Você vai poder inscrever um grupo de irmãos a acompanhar em sua própria igreja esse maravilhoso evento que contribui tanto para a edificação da igreja, para o fortalecimento do corpo de Cristo, para o crescimento dos santos que buscam cada vez mais servir o Senhor. Não perca, de 11 a 16 de fevereiro, essa vasta programação do Encontro para a Consciência Cristã, esse ano já com sua 23ª edição.